Música Olá, começa agora mais uma edição do Indeia Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver. Polícia Militar apreende drogas no Jardim Morada do Sol após denúncia de moradores. Conselho Municipal aponta que 80% das metas para a saúde foram cumpridas. Alunos de escola municipal tiram dúvidas com o juiz trabalhista. Isso e muito mais você assistir agora no Indeia Notícias. Música Hoje pela manhã a Polícia Militar apreendeu drogas no Jardim Morada do Sol. A denúncia foi feita pelos próprios moradores do bairro. A abordagem foi feita nessa casa no Jardim Morada do Sol. Após a averiguação autorizada pelo morador, a PM constatou que ali acontecia o crime de tráfico de drogas. Através de denúncias feitas pela população, que nesse local aí, pela rua 5 do Jardim Morada do Sol, a Polícia Militar iria encontrar um indivíduo efetuando o tráfico de entorpecente. Chegamos até essa residência, fomos recebidos pelo averiguado, onde ao chegar no local, ele franqueou a entrada da equipe, onde no interior da residência foi encontrado todo esse entorpecente aqui na viatura. O homem, de 36 anos, não resistiu a averiguação e confessou que embalava e vendia entorpecentes. Com ele foi encontrado um caderno, celulares, maconha, cocaína, dinheiro e embalagens. Ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele, de imediato, assim que ele tomou a ciência do ocorrido, ele, primeiramente, ele falou que era usuário de drogas, né? Depois que foi localizado o entorpecente, ele assumiu e efetuou a venda do entorpecente. Foi localizado dentro de uma bolsa duas facas, né? E essas facas, ao a gente cheirar elas, estava cheirando maconha. Então dá a entender que ele tinha acabado de cortar as maconhas, né? Em pedaços pequenos para a venda de... naquela região, né? Que aquela região é conhecida, né? Diariamente tem denúncias ali pela rua 5, 26, 27, né? Que aquele local é usado por traficantes para fazer a venda de drogas. E mais um evento marcou a Semana dos Direitos das Pessoas com Deficiência, promovido pela Secretaria da Família e do Bem-Estar Social. Dessa vez, o tema foi a dificuldade de locomoção. Ontem à noite, aconteceu uma palestra sobre acessibilidade na Faculdade Anhanguera. O evento teve como objetivo discutir a problemática da circulação urbana enfrentada pelas pessoas com deficiência. O palestrante Rubens Oliveira, que é assessor técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Engenharia, falou sobre as principais dificuldades de adaptação dos espaços já construídos. E no final da palestra, sugeriu que os participantes sentassem numa cadeira de rodas e tivessem seus olhos vedados, a fim de vivenciarem as dificuldades encontradas pelos deficientes físicos e visuais. A 15ª Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi instituída em Indaiatuba em 2006 e conta com atividades de lazer, palestras, apresentações artísticas e divulgação do trabalho das entidades locais. A equipe de judô da cidade conquistou 12 medalhas no último final de semana. O 7º Torneio Municipal de Judô aconteceu em Amparo e reuniu cerca de 550 atletas. Indaiatuba ganhou 6 medalhas de ouro e 6 de prata, ficando na 7ª posição na classificação geral. E agora a gente confere onde vão estar funcionando os radares amanhã aqui na nossa cidade. Na manhã desta quinta-feira, os radares estarão posicionados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à Prefeitura, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. O horário de operação é das 6h30 às 11h. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Bernardino Bonavita, próximo ao Colégio Polo Educacional, e na Avenida Conceição, próximo à Faculdade Anhanguera. E no final do dia, das 4h da tarde às 8h da noite, os radares estarão na Avenida Conceição, próximo ao Colégio Conquista, e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão. E é sempre bom lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nesses e em outros lugares da cidade, colaborando assim para a segurança no trânsito. E no próximo bloco, você confere. Conselho Municipal aponta que 80% das metas da saúde foram cumpridas. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí. Hoje de manhã aconteceu a 11ª reunião do Conselho Municipal de Saúde. O objetivo era fazer um balanço dos projetos previstos para esse ano. A Câmara Municipal foi palco da discussão sobre saúde hoje de manhã. Médicos e membros do Conselho se reuniram para fazer um balanço dos projetos previstos para 2014. A população participou opinando. A importância para o usuário, principalmente nos municípios, é que é o espaço de debate para que ele venha trazer as suas sugestões, as suas opiniões e acompanhar na íntegra aquilo que está sendo feito no município no âmbito da saúde. E fazer as suas pontuações, as suas colocações, que é de muita importância, principalmente quando elaboramos o PPA, que é o plano para 4 anos, e o PAS, que é o plano anual de saúde. É de suma importância a participação da comunidade. Dentre os planos para 2014, o presidente do Conselho destaca a reformulação da Unidade Básica de Saúde nº 7, no bairro Jardim Morada do Sol. As obras foram concluídas no início desse mês. Então, nós temos um parâmetro regional. Dentro do regional, eu penso que nós conseguimos alcançar 80% daquilo que foi pactuado. Quanto a outras pautas, eu gostaria de salientar que nós tivemos recentemente reinaugurando, a Secretaria reinaugurou a Unidade 7. A UBS 7, ela foi readaptada. A princípio, era um serviço de especialidade. Ela atendia apenas a saúde da mulher. E seguindo o planejamento da Secretaria, ela foi transformada numa unidade de base de saúde grande para contemplar o atendimento básico da população. Então, ela passou a atender também pediatria, clínica e tem todas as atribuições às outras unidades de saúde. As unidades básicas de saúde aumentaram o atendimento à população nos bairros da cidade. Para os membros do Conselho, a situação é favorável. Na opinião do médico da rede municipal, Tiago Gomes, isso se deve à ampliação dos serviços e ações do governo federal, como o Programa Mais Médicos. A Secretaria de Saúde, ela vem investindo no aumento da cobertura da atenção básica. Hoje, nós contamos com 39% de cobertura, sendo que, há dois anos atrás, nós tínhamos 15% de cobertura. Quando a gente tem uma atenção básica funcionando de forma adequada, entre 80% e 90% das demandas dos pacientes são atendidas na unidade. Então, quando a gente começa a organizar os serviços de saúde pela atenção primária, a gente consegue ter uma efetividade melhor no atendimento. E a equipe de natação indaia-tubana quebrou recordes na segunda etapa nacional do circuito Loterias Caixa. O município ficou em primeiro lugar na classificação geral e alguns atletas garantiram vaga na seleção 2015. O destaque ficou para o nadador Felipe Caltran, que estabeleceu novos recordes em duas provas. E no quadro de tecnologia, a especialista Anatex vai nos falar sobre novidades, novos aplicativos e muitas dicas de uso. Olá! Se você precisa mandar arquivos grandes em vídeo ou foto via e-mail, você vai adorar esse site que é gratuito e te permite mandar até 2 GB. É o eTransfer. O eTransfer é um serviço online gratuito e que não precisa de cadastro com uma utilidade bastante interessante. Ele envia arquivos de até 2 GB por e-mail. Atualmente, é trabalhoso e arriscado enviar um arquivo muito grande através do seu e-mail. Então, o eTransfer veio para suprir essa falta e é um aplicativo bem interessante. Você entra como www.wetransfer.com, adiciona o seu arquivo, coloca o e-mail da pessoa que vai receber este arquivo, escreve a mensagem que você quer e transfere. Assim que tiver em 100%, a sua mensagem já foi transferida. Se você quiser cancelar o envio, basta clicar em Cancelar. E aí, você gostou dessa dica? Se você tem alguma sugestão ou dúvida, mande para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Até a próxima! E no projeto Fazer o Bem Faz Bem dessa semana, nós iremos conhecer uma entidade muito presente que auxilia crianças e adolescentes aqui da nossa cidade. Há 15 anos, a Associação Beneficente Irmã Dulce, a ABID, trabalha com crianças de 0 a 18 anos em situação de risco que sofrem por lares desfeitos. Atualmente, a entidade atende 15 crianças que foram encaminhadas pelo Poder Judiciário. A Associação Beneficente, a ABID, ela trabalha no regime de proteção à criança e juventude. Atende crianças em regime de risco social, psicossocial, de 0 a 18 anos. Com seus projetos que, na verdade, focam o assunto abandono. Não é só a criança, mas assim a sua estrutura familiar, a sua segurança familiar e, principalmente, a convivência familiar e comunitária. Numa estrutura de 5 mil metros quadrados, as crianças contam com sala de TV, brinquedoteca, sala de informática, biblioteca e sala de orações. Os principais projetos desenvolvidos pela entidade visam a socialização dos jovens. Em parceria, neste momento, com a Secretaria de Educação, nós estamos trazendo 10 crianças da rede municipal, entre 6 e 10 anos. E nós vamos trabalhar assim. Se a criança estuda pela manhã, ela vem para cá à tarde. E vai ter o apoio escolar, o apoio pedagógico, o apoio de lazer, de atividades. Vai fazer as suas refeições, vai fazer as suas lições de casa, tudo o que tem que fazer e depois ela volta para casa. As comidas preparadas no refeitório contam com verduras fresquinhas colhidas da horta. Com capacidade para atender até 26 crianças, A Abide tem histórias marcantes para contar. O que mais nos emociona é o de uma adoção de quatro irmãos. Foram adotados, tiveram que ser separados pelo Poder Judiciário para dar uma chance de uma convivência familiar. E eles foram adotados por quatro famílias diferentes. E o projeto de vida, nesse trabalho, reuniu, porque a gente sempre faz o acompanhamento depois da adoção ou depois do desacolhimento, a gente sempre acompanha as famílias por quanto tempo for necessário. Isso é padrão do atendimento. O projeto de vida acompanhando essas quatro famílias, ela reuniu as quatro famílias. E hoje elas são, perdão pela emoção aí, mas hoje eles são uma família só. Eles se encontram, eles reúnem os irmãos, eles não perderam o vínculo familiar. E quando voltam para casa, voltam felizes com a sua família. Então, é uma ideia de que a coisa funciona, ela pode dar certo se a gente der o caminho, der a oportunidade. Se você conhece uma criança que sofre maus tratos ou vive de forma precária sem o apoio emocional dos pais, não deixe de fazer a sua denúncia. Procure pelo Conselho Tutelar, que irá tomar ciência do caso e as devidas providências. Nós temos uma participação muito importante que alimentou bem o equilíbrio das nossas contas, que é a nota fiscal paulista, que é a doação do cupom fiscal que as pessoas não pegam para si. Quando você vai no supermercado e a pessoa pergunta você quer a nota fiscal paulista? Quando você disser não, não quero a nota fiscal, ou seja, quando você não for usar, pega o cupom, doa para uma instituição que a utilização de parte desse imposto, a receita estadual repassa para a instituição e é de fundamental importância no equilíbrio, no desenvolvimento dos nossos projetos. Uma outra forma de nos ajudar também nessa parte das despesas de custeio é a destinação de imposto de renda, auxiliados pelas leis de incentivo do governo federal. Tem a lei Rouanet pela cultura, tem o fundo da criança, que é a destinação de imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, conforme as suas regras, que podem ser destinados, o imposto de renda pode ser destinado a projetos sociais, projetos com criança e adolescente, projetos de cultura, fortalecidos pelo governo federal, que também auxiliam bastante a movimentação e o trabalho de assistência nesse desenvolvimento. E agora a gente confere como vai estar o clima para os próximos dias na previsão do tempo. Nessa quinta-feira, o céu fica encoberto na maior parte do dia. O sol aparece pouco, mas a temperatura continua alta, máxima de 32 graus e mínima de 17. Já a sexta-feira deve ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura deve variar entre máxima de 30 graus e mínima de 20. E no sábado, a previsão é de chuva durante todo o dia. A temperatura máxima não deve passar dos 27 graus. A mínima deve ser de 18. E no próximo bloco, alunos de escola municipal tiram dúvidas com o juiz trabalhista. Não saia daí, a gente volta já já. Ontem à noite, um juiz do Ministério do Trabalho visitou uma escola municipal. Os alunos puderam esclarecer dúvidas e saber mais sobre os direitos trabalhistas. Os alunos da EJA, da EMEB professor Leonel José Vitorino Ribeiro, receberam na noite de ontem o juiz do trabalho, Bernardo Frigueri, que respondeu às dúvidas sobre segurança no trabalho e direitos e deveres dos trabalhadores. Bom, esse é o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, que tem um importante objetivo e que tem tido muito sucesso nele, grande receptividade com o público das escolas, na conscientização dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, sobre os seus direitos trabalhistas básicos e objetivando, em suma, sanar as dúvidas desse público. O projeto faz parte de uma parceria realizada com as escolas municipais de Indaiatuba e visa aproximar o conteúdo das aulas a temas relevantes para os alunos, como a inserção no mercado de trabalho. Esse projeto, que veio desde o primeiro semestre, ele tem ajudado os alunos a refletir sobre os direitos e a cidadania deles. É uma forma que a gente arranjou, através de uma parceria muito feliz, de unir o currículo, porque eles estão aqui primeiramente para aprender a ler e escrever, estão unindo o currículo de língua portuguesa com aquilo que é necessidade na vida deles, que é o mundo do trabalho. Todos eles trabalham e precisam estar atentos àquilo que lhes é direito. Então, esse projeto veio trazer referências e conhecimento para essa questão e, obviamente, trazer motivação para vir mais e mais para a escola. Maravilhosa, sem explicação, só a gente que está aqui que sabe quanto é valorizado. Esses momentos que a gente tem aqui, esquece tudo, sabe, aprende também, né, e, para mim, está sendo ótimo tudo que eu já aprendi a ler, que eu quase não lia, então, agora eu já estou lendo, já estou conseguindo escrever, tem uma professora maravilhosa do meu lado, inclusive ela não está aqui, é o Iara, mas é uma professora maravilhosa. Me ajudou muito, porque, às vezes, as patroas pediam para a gente fazer uma listrinha, e a gente não sabe fazer, e agora não, agora eu já sei escrever, né, sei tudo, graças a Deus. O curso de educação de jovens e adultos é oferecido para alunos a partir de 15 anos que não são alfabetizados. O grande público que frequenta as aulas de Indaiatuba tem mais de 18 anos e trabalham, por isso, as questões relacionadas ao mundo corporativo são de total interesse deles. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho, e isso me ajudou bastante para me correr atrás dos meus direitos, tudo isso, foi muito importante, porque muita gente não conhece os seus direitos, não corre atrás, e aí está sendo muito importante para a gente. Os alunos passaram por rodas de leitura em sala de aula. Várias discussões e debates foram iniciados e as principais dúvidas apresentadas na palestra. A próxima ação que nós teremos será uma demonstração do impacto desses conhecimentos na vida deles. Então, eles vão demonstrar num dia em que nós estamos chamando de culminância do trabalho, eles irão demonstrar o que eles aprenderam, o que isso teve de repercussão na vida deles. Isso vai acontecer no dia 11 de novembro. E como esse trabalho não se encerra, a coordenadora pedagógica, Tânia, conta que as dúvidas dos alunos continuarão sendo respondidas. Nós podemos, sim, continuar encaminhando dúvidas, para que essas respostas possam vir em tempo curto, para que os alunos possam usufruir e talvez dar condução as necessidades que eles têm quanto a isso. E para os alunos que se interessarem, Tânia deixa um convite. Nós temos também um convite aberto para que os nossos alunos possam ir conhecer no dia 8 de outubro o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Eles serão recebidos por desembargadores e pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Chegou o momento de saber em qual bairro vai acontecer o serviço do catabagulho nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, a Operação Catabagulho vai estar nos bairros Vila Havaí, Solar do Itamaracá, Jardim São Luís, Jardim Dom Bosco, Vila Suíça e Jardim Havaí e Alpes Suíços, entre as ruas Judite Campagnoli, Presidente Kennedy, Avenida Conceição, Avenida Bernardino Bonavita e Rua Uirapuru. Se você tiver madeiras, pneus, objetos e móveis velhos, deve deixá-los ainda hoje em frente à sua calçada, já que os trabalhos se iniciam às sete horas da manhã. Quem não mora nesses bairros e tem objetos para retirada com urgência, basta agendar o serviço pelo telefone 3801-8837. Você tem programação para amanhã à noite? O que acha de ir ao teatro por uma causa beneficente? Então, o pessoal da ONG Bolha de Sabão tem um convite para fazer a você. Olá, sou Camila da ONG Bolha de Sabão e quero convidar vocês a participarem do nosso evento Uma Comédia em Preto e Branco no CIE às 21h30. O valor do ingresso é R$ 80,00. Levando um litro de leite, você paga meia. Estudante, aposentado e funcionário público também paga meia. Os nossos pontos de vendas é no La Selva, Posto Ipiranga, Posto Shell, da área do Barnabé. Qualquer dúvida, é só entrar em contato no 3935-4302. Obrigada e eu aguardo vocês. E o Primavera jogou hoje à tarde em Guaratinguetá e empatou em 0x0. Com o resultado, o Fantasma da Ituana, que já está classificado para a próxima fase, garantiu a liderança do grupo. Fazia quatro anos que o time indéatubano não ficava entre os oito melhores do campeonato. O próximo jogo é domingo agora, contra o Sumaré, aqui no estádio Ítalo e Limongi. E o Indéia Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho